Boa tarde pessoal, estamos aqui com o diretor Fernando Bives da BTF, vai trazer para vocês as novas turmas que serão realizadas, iniciadas aqui no curso, no curso que será vinculado a BTF, vai trazer os dias, o horário e o local, o novo local que será realizado esse curso. Fernando. Bom, agora a BTF vai realizar seus cursos no clube de aeronáutica que fica localizado na Barra da Tijuca, bem ao lado do Bosque da Barra, o endereço é rua Raquel do Queiroz, sem número, mas é fácil porque é bem ao lado do Bosque da Barra, muito próximo do Barra Shopping, é um conforto para os interessados em fazer esses cursos, a primeira turma vai ser um curso nível C, direcionado para as categorias de base, sub 13, 15, 17 e 20, esse curso terá início no dia 31 de julho e vai até o dia 21 de agosto, são 120 horas de aula teóricas e práticas e como eu disse, no clube de aeronáutica localizado na Barra da Tijuca. O clube tem todas as condições para os interessados discutirem de um curso de excelência, alojamento, chalés de total conforto com TV a cabo, com frigo bar, micro-ondas e cada chalé comporta dois alunos, então esses alunos dividindo esse chalé fica muito mais econômico ou direito a café da manhã. Aproveitem essa oportunidade e se capacitem num curso de excelência, os professores de altíssimo nível com experiência acadêmica e profissional. Nós estamos aguardando, os contatos podem ser feitos através do site da BTF, www.btf.org.br ou através dos telefones 21 de janeiro 22530287 ou através do WhatsApp da BTF, mais 5521 997724216. A BTF está esperando a vocês todos, quem quiser participar de um curso de excelência com valores razoáveis, podem procurar a BTF. Um abraço para todos. Forte abraço pessoal e aguardamos vocês com essa nova turma que será realizada nos cursos da BTF. Muito obrigado. E aí Vamos lá.